Bom, e olha o portal Notícias Interativas, sempre em busca de informações e esclarecimentos para a comunidade. Vem aqui no batalhão da Polícia Militar, vamos bater um papo com o Major Nazário, a respeito dos furtos e roubos que estão acontecendo em ranchos, à beira de rios aqui da nossa região, que está se tornando um tanto que comum esse tipo de delito aqui na nossa região. Major, satisfação tê-lo com a gente no portal Notícias Interativas para falar a respeito dessa situação e qual a orientação que a Polícia Militar tem para esses proprietários de ranchos que tem na beira dos nossos rios aqui, que são utilizados muito, principalmente no verão e nessa época de final de ano, início de ano, nas férias que a população normalmente utiliza desses locais. Satisfação tê-lo com a gente. Bom dia a todos. Na verdade, esse período festivo de final do ano, as pessoas têm que tomar cuidado no sentido de não deixar as suas propriedades sem qualquer tipo de vigilância ou guarda. Ressaltamos que aqui é uma comunidade do interior do estado, tem alguns pontos favoráveis que geralmente ocorrem em cidade do interior. Quais são esses pontos favoráveis? São pessoas que se conhecem há mais tempo, tem familiares que residem nas proximidades também. Então, se você vai sair da sua casa ou do seu rancho por muitos dias, não deixa a lâmpada ligada que isso daí os criminosos já sabem que não tem ninguém naquele local. Então, o que seria mais evidente e mais prático? Trazer para si aquele vizinho camarada, né? Qual que é o princípio do vizinho camarada? Como você já conhece, já se conhece por muito tempo, né? É mais prático você solicitar a seu vizinho, ao seu parente dentro da cidade ou amigo, né? Para estar fazendo o quê? O acompanhamento da sua propriedade, né? No momento que você estiver fora da cidade. Sempre fazer visitação, né? E estar mantendo o contato para saber como que está, né? Como que estão os objetos na residência. Porque o que ocorre aqui, bem quando cheguei aqui na cidade, há uns oito meses atrás, eu tive uma situação dessa aqui no sentido Nova Nazaré. Ele deixou mais de 20 dias a propriedade sem visitar. Quando retornou, estava tudo bagunçado. E aí ele foi verificar lá o que tinha sido furtado. Então foi furtado um motor, um gerador, um motor de barco, né? Então, depois de 20 dias, fica complicado para a polícia militar dar uma resposta. Principalmente para a polícia civil que vai investigar isso depois, né? Então, quais são as medidas preventivas que a gente tem que fazer? Não deixar objeto de valores. Esse é o principal, né? Se é só local de visitação de lazer, entendeu? No momento que você estiver lá, ok. Mas no momento que você se ausentar, retire, se possível, entendeu? Se não tiver como, você vai ter que deixar lá, ok. Então, tente manter contato com algum vizinho, né? Se você tiver um caseiro, melhor ainda. E se você vai viajar, isso serve tanto para quem tem rancho como para quem tem casa na cidade. Se você vai viajar, ficar por vários dias, converse com o seu vizinho, né? Que você já conhece há muito tempo para estar fazendo acompanhamento da sua residência ali ou para um parente que reside na cidade ou um amigo também. Deixa sempre um caseiro, né? E comunica também as autoridades policiais em relação à própria residência. Sim. Quando se tem esse fato, a gente verifica que algumas pessoas não registram o boleto de ocorrência. Então, fica até difícil para as polícias trabalhar nesse sentido porque não tem qualquer tipo de informação e dados, né? Então, se tiver alguma atuando nessas áreas, né? Seria importante registrar o boleto de ocorrência para tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar fazer o devido acompanhamento. Bom, nós estamos na última semana do ano, né? E uma semana que antecede, então, 2023. Qual que é a orientação para a população? Eu recado que o Major Nazário deixa a nossa população, a Polícia Militar aqui de Aguabô e do Estado do Mato Grosso, deixa a população em relação às festividades de final de ano. Para você que está em casa e vai nesse final do ano com os familiares e amigos, né? A nossa maior preocupação com as pessoas nesse final do ano é no retorno delas para casa, né? No quesito trânsito, né? Então, se você vai participar de evento festivo e vai fazer o uso de bebida alcoólica, permaneça nessas residências, né? No que você estiver bem, você retorna para a sua casa. Porque a cidade aqui, ela tem sim um índice elevado de acidente de trânsito, né? E com vítimas, inclusive, né? Então, se você fosse verificar qual que é o ponto negativo aqui em Aguabô hoje, na área criminal, seria exatamente a questão de acidente de trânsito. Então, como você está chegando nesse período festivo, a tendência é dele intensificar cada vez mais, por causa do excesso de bebida e da consciência de trânsito, né? Que os indivíduos, eles quando fazem o uso de bebida ali, eles acham que não vão atropelar ninguém, eles acham que não vão se envolver com acidente de trânsito, né? Então, é esse recado que eu deixo para todos vocês aí.